E aí galera, beleza? Primeiramente um forte abraço a todos vocês que estão acompanhando o canal Bora Brasil. Eu estou aqui com a filhotinha, ela está doida para me soltar ela para ela sair correndo e brincando. Mas é o seguinte, gostaria muito que vocês deixassem na descrição desse vídeo um nome para ela. Daqui a dois a três dias mais ou menos, eu vou estar escolhendo um nome para a gente colocar nela. Ok? Conto com a participação de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!